Olá, bem-vindo a mais um programa Assembleia Entrevista. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a sua relação com a vida. Isso mesmo, o modo como você lida com o dinheiro, com o tempo, com a comida. Isso pode ou não significar abundância na sua vida. Para explicar melhor para a gente como isso acontece, está aqui com a gente no estúdio a profissional em desenvolvimento humano, coach sistêmica e jornalista Michele Tamé. Bem-vinda, Michele. Obrigada, Simone. Vamos começar falando então sobre essa sua atração pela área, sua formação. Você é jornalista por formação, já passou por diversas redações em várias funções aí do jornalismo, professora também na formação dos nossos futuros colegas e tem uma empresa de comunicação e agora é coach sistêmica. Como você passou de todas essas áreas para essa específica? É uma trajetória que não foi desenhada dessa maneira, então quando eu escolhi o jornalismo foi influenciada pelo meu pai, que era jornalista e fascinada pela comunicação, fascinada por fazer esse meio, essa tradução entre o que acontece e como contar isso para as outras pessoas, que é o trabalho do jornalista. E logo nos primeiros anos trabalhando na mídia, eu fui ficando muito interessada pela gestão, gestão, gestão da equipe, gestão de processos, a gestão das grandes coberturas, isso me fascinava muito. Então, chegou um período dentro dessa atividade no jornalismo que eu sentia mais vontade de desenvolver as pessoas que trabalhavam comigo do que de desenvolver a notícia. E foi aí que eu comecei a buscar formação na área de desenvolvimento humano. Então, aí fui fazer um MBA em gestão de pessoas, mas antes de ir para a área de formação eu comecei a utilizar a minha habilidade jornalística para ligar para entrevistados que eu considerava inspirações como gestores. E aí eu ligava e falava assim, olha, eu acho que eu gosto dessa coisa de desenvolvimento, como é que eu tenho que fazer, como é que é. E numa época que estava explodindo o líder eficaz, uma porção de livros com essa terminologia. Então, eu adquiri muitos livros, eu entrevistei muitas pessoas a respeito disso, aí fui fazer formação e uma formação foi levando a outra, etc. Em paralelo, tocando em empresa de comunicação, dando aula nas universidades, dando treinamento nas empresas. Aí fui ter uma experiência na comunicação corporativa e multinacional e aí eu entendi que relacionamento é algo que tem um grande valor, que é a partir da relação com as pessoas que eu me compreendo, e aí eu fiz a minha transição do jornalismo para o desenvolvimento humano. E passei a me dedicar a estudar uma boa parte do tempo, análise transacional, as constelações familiares e fui fazendo uma base teórica e vivenciando isso também comigo mesmo, né? No meu próprio dia a dia, oferecendo isso no meu trabalho, aí uma formação na área de coaching e chego aqui, né? Com essa caminhada. Olhando para trás, não foi planejada, mas ela parece muito natural para mim. E hoje, as pessoas, elas realmente estão precisando desse tipo de apoio, tanto para o trabalho, quanto para a vida profissional, quanto para a vida pessoal, enfim? Simone, facilita muito um olhar externo. Nós temos N atribulações, as nossas relações mais próximas, elas são carregadas de significados. Então, se eu for colocar para essas pessoas que estão próximas, mais uma atividade, que é me ajudar, me dar suporte a eu mesmo me entender, pode sobrecarregar essa relação. Então, ter um olhar externo, ter um suporte, né? Nesse processo, eu entendo que torna-o mais eficaz e mais rápido. Então, por isso que eu utilizo para mim mesma, eu tenho os profissionais aos quais eu recorro, dependendo da situação, do que eu acho que é necessário naquele momento e me disponibilizo a ser suporte para outras pessoas. E por que sistêmico? Porque nós não estamos sozinhos, né? Então, eu sou do jeitão que eu sou porque eu nasci na minha família, porque eu sou filha da Val e do Nilson, porque eu tenho como irmãs a Rafaela e a Poliana, porque eu tenho os meus avós, que foram criados de um jeito, com uma cultura, de uma localidade e tudo isso vai passando de geração para geração. Então, um olhar sistêmico é um olhar transgeracional. Nós carregamos informações da nossa família, isso acontece de uma maneira inconsciente, tem fases da vida que nós gostamos muito de ser assim, tem fases que tudo o que queremos é ser o contrário disso, né? E tem a fase que nós fazemos os ajustes. Então, usualmente, os meus clientes me procuram nessa fase dos ajustes. Olha, eu entendi que eu sei fazer, eu sei me relacionar com o dinheiro, por exemplo, eu sei me relacionar de uma determinada maneira, eu vejo que na minha família isso é natural, mas eu quero fazer diferente, agora desse jeito não está bom, como é que eu faço? Então, tem todo um sistema envolvido. Por isso que tem uma complexidade. Não é simples, não é, tenho esse desejo à noite e na manhã seguinte vou conseguir fazer essa transformação. É uma mudança que tem passos, tem passos. E aí com um olhar sistêmico se dá, na minha opinião, o devido valor e seriedade para esse processo. É, seria minha próxima pergunta, como você aproveitar melhor isso, todo esse referencial familiar, mas às vezes tem gente que não tem toda essa referência, ou que a referência não é tão positiva assim, né? Como fazer para ou aproveitar ou então mudar todo um ritmo que você já está acostumado a ter? O primeiro passo é a tomada de consciência, né? É o grande passo, é a tomada de consciência. Então, eu entendo o porquê é que eu sou dessa maneira. Isso, nossa, já dá um alívio, a gente já deixa uns 10 quilos na porta, né? Por que é que eu sou dessa maneira? Então, eu tenho, eu tive muitos ganhos, muito mais ganhos do que perdas. Por quê? Porque sobrevivemos, estamos aqui, né? Somos vencedores, nós chegamos até aqui. Com uma tomada de consciência e com ferramentas. Às vezes eu não aprendi essas ferramentas, né? Ou eu não tenho colegas, não tenho amigos que disponibilizam essas ferramentas para mim, essas maneiras diferentes de lidar com alguns temas da vida. Então, no nosso trabalho é possível ter um outro olhar, acesso a outras ferramentas, a outras possibilidades. Tem coisa melhor do que termos opção, do que podermos escolher? Bom, tem, tem várias coisas, mas essa é uma das coisas boas da vida. Poder escolher, poder ter opção. Então, é uma caminhada de reconhecimento, de agradecimento, principalmente, agradecimento de que chegamos até aqui graças ao que recebemos. E é porque chegamos aqui que podemos tomar consciência do que é, o que foi bom, o que eu não quero que se repita e buscar essas novas possibilidades. Entre os temas citados, você falou sobre o dinheiro. Há muita procura nesse sentido, as pessoas têm essa dificuldade de lidar com o dinheiro. Como é a relação das pessoas com o dinheiro? O dinheiro, ele é muito simbólico. Quando eu trabalho relacionamento com o dinheiro, eu não estou falando da lida da moeda, o salário, as cédulas especificamente. O dinheiro, ele simboliza como é que eu me posiciono na minha vida em termos de dar e receber. Eu estou aqui para dar o quê? Para a vida, para as pessoas. As pessoas mais importantes são essas que estão ao meu redor. É o núcleo que eu escolho para viver. O que é que eu dou? O que é que vem? Se vem algo, eu recebo ou eu não consigo receber? Então, o dinheiro, ele é resultado desta troca de energia entre o dar e receber. Se eu recebi algo dos meus pais, mas eu não quero. Pais que eu digo, vamos pensar no sistema. Tatara, voa, bisavô, avô. E aí, eu não aceitei, eu não peguei isso. Eu já tenho um problema nesse equilíbrio. Então, olhando para esse sistema, é possível ir compreendendo e o cliente dando-se conta de como é que está a sua relação entre dar e receber algo da vida. E a abundância, ela vem quando eu agradeço o que eu recebo e eu ofereço, eu dou algo que é útil para outras pessoas. E aí, a abundância começa a acontecer. E aí, a gente não está falando de números, porque um número que pode ser importante para mim, não é importante para você, é outro número para o telespectador, não estamos falando dos números. Estamos falando do que significa viver em abundância. Porque ou eu estou em escassez, ou eu estou em uma suficiência, ou eu estou em abundância. Tem três possibilidades. Então, começamos estabelecendo onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar. E o que eu preciso fazer para isso. Essa relação também pode ser aplicada ao tempo? Sim, sim. Aliás, dinheiro e tempo são temáticas interessantes que aparecem muito no nosso dia a dia. Não tenho tempo para nada. Ou meu tempo está todo dedicado aos outros, eu não tenho tempo para mim. Então, o tempo também é uma relação simbólica. Se eu trabalho com agenda, por exemplo, e eu tenho, eu só sinto que eu existo, se eu tiver toda a minha agenda tomada, isso é muito mais do que preencher uma agenda. Isso representa como eu me disponibilizo para mim mesmo. Ah, mas na minha vida não acontece nada. A gente vai olhar lá uma agenda, é uma agenda toda tomada. Não, claro que acontece, acontece tudo o que você programou antes. Não, mas eu queria ser surpreendida, mas que horas que vai acontecer se não tem espaço? Não acontece. Ah, ninguém faz surpresa para mim. Talvez não tenha disponibilidade, não tenha abertura para isso. Por quê? Porque já é toda uma pré-programação. Como é que eu ocupo o meu tempo? Ele tem, ele está em atividade, eu estou em atividade, ele está produtivo? Há espaços para que a criatividade apareça? Eu tenho sensações boas, sensações ruins, enquanto o tempo está passando? O que será que significa quando as sensações são ruins ou as sensações são boas? Então, olhar para a relação com o tempo, dedicar um espaço na agenda para isso, é poder se perceber vivendo. Então, eu costumo promover workshops do relacionamento com o tempo. Eu chamo assim, workshop relacionamento com o tempo. E aí, é curioso que quem fica atraído pela propaganda, começa a perguntar, etc. Mas que horário vai ser? Ah, não tenho tempo. É uma resposta, é uma das respostas que vem. Normalmente, a conversa é por WhatsApp ou algum meio eletrônico, assim. E aí, eu tenho a oportunidade de falar, é, se relacionar com o tempo, ocupa um tempo. Então, precisa abrir a agenda para isso, né? Abrir um espaço. E é até curioso que, eu estava até aqui pensando, a gente não ensina isso. A gente aprende de um jeito meio atropelado a lidar com o tempo, né? Desde pequeno, ou você vai para a escola rápido, ou você come rápido, ou não, enfim. Ninguém chega para você, quando você é pequeno, e explica, olha, como é que está a tua relação com o tempo? Porque o tempo da criança também é outro, né? É, tudo, essa maneira de se auto-relacionar e de se relacionar com os outros, ela é passada, né? Dos pais para nós, de uma maneira, muitas vezes inconsciente, algumas vezes consciente, e algumas outras vezes existe um mix, tem uma mensagem que ela é consciente, né? Se organiza para dizer algo ou para mostrar algo, mas existe algo, uma mensagem implícita ali, uma mensagem subliminar, psicológica, que é diferente. E acaba aí causando uma confusão no entendimento quando isso chega na criança, né? E a criança ainda não tem recursos, né? Não tem ferramentas, não tem a maturidade para fazer essa distinção. Então, a criança é esponjinha, vai receber tudo e vai fazer o melhor que ela consegue com aquelas informações. E vai reproduzindo isso ao longo da vida. Até que chegam determinados momentos que algumas temáticas acabam se chocando, chamando a nossa atenção na vida. Às vezes é na entrada da escola, às vezes é quando tem primeira namorada, primeiro namorado, que passa a frequentar outra família. Às vezes é por causa de um amigo, ou é quando entra na faculdade, ou no mercado de trabalho. Cada um tem o seu momento de questionamento. Ué, tem outro jeito de fazer? Eu não sabia. Nossa, mas dá para não sentir essa angústia? É possível não ter esse sofrimento em relação a essa temática? E é aí que vem a possibilidade de uma mudança, né? Despertar para uma mudança. Então, para quem é pai, para quem é mãe, essa coerência entre o que se sente, o que pensa, o que fala, as atitudes, o que mostra, é bem importante. Para que a criança não fique com confusão de mensagens, sem saber o que é um modelo. Porque teremos todos, todos, o direito de, em qualquer momento da vida, questionar. Questionar. Isso está sendo bom para mim ou isso não está sendo bom? O que é importante lembrar é que os nossos pais fazem o melhor que eles conseguem dentro das possibilidades deles e no tempo deles. Eles fazem o melhor que eles conseguem e temos que ser muito gratos a isso e aí fazermos nossas escolhas. Há uma outra área bacana que você trabalha que é também a relação das pessoas com a comida. Sim. E isso influencia bastante. Sim. Todo o entorno. Bem, é simbólico, Simone. Como a gente se relaciona com a comida, como nos relacionamos com a bebida, a nossa relação com a chefia, que representa a autoridade. Tem muita emoção relacionada ao nutrir, que é o comer e o beber. Então, tem todo um fundo emocional que nós carregamos ao longo do tempo e que a relação com a comida e a relação com a bebida, elas nos ajudam a materializar e a trabalhar isso. E com isso colocado, com isso com mais consciência, o que a comida está representando, o que é que a bebida está representando, é que a gente passa a olhar a nossa própria existência e como nós nos colocamos, nos disponibilizamos para a vida, o que acontece quando eu me olho no espelho, o que eu vejo. Então, tudo isso está muito ligado. Então, trabalhar a relação com a comida, a relação com a bebida, altera a nossa autoimagem. Imagine para os outros. O efeito é muito bacana, é muito significativo. E aí, depois desse trabalho, que aí é possível também fazer outros encaminhamentos e há profissionais especializados em todas essas áreas, que é possível seguir um outro caminho depois que fizer essa mudança interna. Aí dá para partir para as etapas externas. Muito bem. Bem interessante a gente saber sobre essa área específica, coach sistêmico, né? Quem quiser saber mais, quem quiser mais informações, onde pode conseguir, o que tem que fazer? Eu tenho viajado o Brasil com workshops de relacionamento. Então, eu resolvi abrir turmas para a comunidade, né? Eu tenho ido às cidades e ofereço workshops específicos, temáticos, né? Então, depende muito de como é que está a programação da agenda, quanto tempo eu vou ficar na cidade. Então, fica mais fácil ficar com o meu telefone e com o e-mail para poder ter acesso à programação. Eu tenho usado as redes sociais, né? E aí fica fácil de ver se está pertinho da sua cidade, se tem disponibilidade, um tempo para viajar, quem sabe. É verdade. Então, fica melhor. Tem o relacionamento com as redes sociais até, né? É. Com a imagem. Relacionamento com a imagem. É um tema bom. Um tema bom para trabalhar. Bom, obrigada, Michelle, pela participação aqui, pelas informações e energias positivas nessa caminhada aí. Obrigada, Simone. Feliz em poder compartilhar. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até um próximo Assembleia Entrevista.